Você perde a paciência com frequência? Eu não conheço ninguém que seja totalmente desprovido desse recurso. Com quem você tem mais paciência? Com adultos, idosos, crianças, animais de estimação, no trabalho, no trânsito, no transporte público? Você tem paciência numa sala de espera ou talvez numa fila? Às vezes você tem paciência à noite esperando o dia seguinte? Ou talvez em uma situação muito conhecida que você já está acostumado e você tem paciência nessa situação? Então identifique que você tem sim paciência em alguma situação. E agora que você percebeu que situação é essa, vamos verificar o que faz você ter essa paciência. Talvez já ter passado por isso antes ou simplesmente aceitar que vai precisar passar por isso. Talvez se colocar no lugar do outro, ou aceitar que a pessoa é assim, ou não colocar nenhuma expectativa sobre pessoas e situações. Talvez programar realmente um tempo para que você possa estar ali tendo essa paciência. Ou fazer outra coisa enquanto espera. Ou talvez simplesmente aceitar que é um tempo perdido mesmo. Quando você identifica o que te faz ter paciência, fica mais fácil despertá-la. Mas e se for algo urgente, que não tem como esperar? Como pegar o voo, acudir alguém, ou chegar num momento certo, num lugar onde todos o esperam? Nessa hora, perder a paciência não ajuda em nada. Então decida manter-se calmo, não importa o que aconteça. Eu não estou me referindo ao que você vai precisar fazer. Pode ser que você tenha que correr, pode ser que você tenha que gritar, pode ser que você tenha que agir rapidamente. Eu estou me referindo ao seu estado interno. Você vai fazer tudo isso mantendo a sua calma, de maneira que você possa escolher como quer agir e não reagir. As pessoas me procuram em consultório com uma situação que é muito comum, que é perder a paciência em situações repetitivas, conhecidas, com as mesmas pessoas. Pense bem, você já sabe que é assim. Já conhece os seus colegas de trabalho, já conhece os seus parentes, já conhece o trânsito. Então não faz sentido perder a paciência nessas ocasiões. Então pare de fantasiar, espere pelo pior. Você já sabe que será assim. Não fica com expectativa de que dessa vez será diferente. A vantagem nessas situações é que você pode ir experimentando cada vez um comportamento diferente até encontrar aquele que vai te deixar bem, que vai te dar uma emoção adequada, que vai preservar o seu estado emocional e que vai ter a melhor resposta das pessoas nessa situação. Então você vai experimentando até achar um jeito que funciona, porque é repetitivo. Então você pode ter essa vantagem. Que tal nos espelharmos em pessoas pacientes, a maneira como elas pensam, as crenças que elas têm? Sempre vai dar tempo. Já me estressei muito na vida. Não vou me estressar mais. Tudo bem se não der tempo. Ah, os outros esperam. Não tem problema. Eu quero ser visto como uma pessoa calma e tranquila e não como uma pessoa estressada. Faço o melhor que eu posso a cada momento. Eu vivo no momento presente. Não tenho nada a perder. Quanto mais paciência, melhor o resultado. No fim do dia, tudo dá certo. Não tem nada nesse mundo que vale a pena se estressar. E você? Quais os pensamentos que você pode ter que vão te ajudar a se manter paciente? Então agora eu vou propor para você um exercício de paciência, tá? Eu vou falando aqui e você vai fazendo aí os passos desse exercício. Em primeiro lugar, pensa numa situação desejada, onde você quer ter muita paciência. Se imagine nessa situação, qual é essa situação que você quer ter essa paciência que normalmente ela falta, que você não tem. Pensou nessa situação? situação? Agora imagine uma outra situação, onde você foi muito, muito paciente. Reviva essa situação como se fosse agora. Se projeta lá, vendo o que você vê, ouvindo o que você ouve, sentindo o que você sente nessa situação de muita, muita, muita paciência. Acesse esse recurso. Isso. E agora com esse recurso bem presente, leve ele para aquela situação desejada. Se coloque naquela situação desejada com toda essa paciência. E verifique como que ela se desdobra. O que acontece com ela? O que muda? Quais são as novas reações e comportamentos? Como você se sente? E responda a seguinte pergunta. Por que você pode ter paciência aí nessa situação desejada? Muito bem, esse exercício ele pode ser repetido quantas vezes você quiser, inclusive para outras situações onde você precisa de mais e mais paciência. Lembre-se que o seu estado emocional depende de você. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar a maneira como nós pensamos, como nos sentimos e como reagimos diante das coisas. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas que estão precisando tanto de paciência nesse momento da vida. Gostou do vídeo?